Olá, alunos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Karine Bittencourt, gestora dos polos Unipi de AD em São Caetano. E nesse vídeo eu vou apresentar para vocês como participar de um fórum de discussão. Vamos lá? Então vem comigo, nós vamos acessar aqui o site da Unipi, unipi.br.ad. Você vai entrar com o seu RA e a sua senha. E aqui eu já quero agradecer a nossa aluna Kelly por permitir que a gente faça o acesso através do Ava dela. Então, entramos aqui na central do aluno, vamos clicar no Ava, conteúdos acadêmicos. E aí, pessoal, eu vou pegar aqui uma disciplina dela para dar de exemplo para vocês de como a gente participa do fórum, tá bom? Eu vou pegar aqui o PIN 5, tá? Muito importante, pessoal, é que os fóruns de discussão, eles têm o período de urgência dentro do período de urgência da disciplina, tá? Então, os fóruns de discussão, eles têm períodos para iniciar e períodos para terminar. Fiquem muito atentos aos prazos, acompanhem os avisos das disciplinas e acompanhem também os calendários, tá bom? Para você poder saber direitinho quanto que é a vigência do fórum de discussão. Outra informação bastante importante é que além da participação no fórum de discussão permitir que você interaja com os outros alunos do seu curso, do Brasil inteiro e também do Japão, e também interaja com a tutoria, você pode usar a sua participação no fórum de discussão como atividade complementar, tá bom? Eu vou mostrar para vocês como que funciona para que vocês possam aprender, tá bom? Então, vamos lá, ó. Entrei aqui na disciplina do PIN 5, projeto integrado multidisciplinário, e o fórum vai estar lá embaixo, tá vendo? É o último item da página, tá? Pessoal, todos os cursos têm fórum de discussão, todas as disciplinas têm fórum de discussão, tudo bem? Então, ó, vou clicar aqui, aqui tem a descrição, tá vendo? Ó, o professor orientador responsável pela interação nesse fórum é o Guilherme, aqui tem todas as orientações referentes ao assunto do fórum, ao que vai ser tratado no fórum, tá? E aqui eu já sei, ó, que tem 25 publicações, 14 publicações não lidas, há duas respostas para mim, então a Kelly recebeu duas respostas e é um total de nove participantes, tá? Como que eu faço para participar? Clico aqui, ó, clique aqui para participar do fórum do PIN 5. Ele vai abrir, pessoal, uma nova página, ó, dois tópicos de participação, tá? Um tópico são orientações e o outro tópico é sobre formação de grupos. Esse PIN, esse trabalho, para quem não o conhece, é um trabalho que pode ser desenvolvido em grupo, por isso que existe esse tópico de formação de grupos, tá bom? Então, eu posso entrar tanto em um quanto em outro, vamos lá, vou entrar em formação de grupos só para exemplificar, tá? E aqui, ó, ele fala, linha de discussão destinada exclusivamente para a formação de grupos. E aí vem as postagens, ó, gostaria de formar grupo. Então, aqui vocês podem ler todos os tópicos que estão, vocês podem ler um tópico e responder, então, por exemplo, ah, eu quero fazer parte do grupo evangélico, então eu vou aqui, ó, responder a ela, tá vendo? Posso mudar o título, posso colocar o que eu quiser com o título e aqui embaixo, pessoal, ó, eu vou escrever o meu texto, tá? Nesse caso, como eu estou respondendo, é só um exemplo, tá bom? Eu vou colocar. Aí, aqui eu tenho as opções normais de texto, se eu quero um texto, só o texto normal, se eu quero um texto em itálico, com aquele mais deitadinho, se eu quero um texto sublinhado, posso escolher a letra, posso escolher o tamanho. Aqui eu tenho várias opções, pessoal, posso escolher cor, se eu quero fazer tópicos, ó, se eu vou fazer uma numeração, posso fazer uma correção. Então, aqui é como se fosse um horde, né, para que você possa fazer a sua participação, tá? E aí, pessoal, eu posso cancelar, poxa, desiste de enviar, não quero mais participar. Como eu também posso salvar este rascunho, como eu posso enviar. Tudo bem? Se eu enviar, então eu vou fazer aqui o teste, tudo bem? Eu enviei, tá? Ó, aqui eu tenho a resposta, eu vou encontrar onde foi que eu fiz a resposta, e eu vou, ó, tá vendo? Fazer um print da minha participação no forno, tudo bem? Essa é a validação como atividade complementar, tá? Então, eu coloquei lá, eu printo, e aí eu consigo usar como atividade complementar, tudo bem? Pessoal, aqui eu mostrei para vocês como eu respondo uma postagem, tá? E como que eu faço uma nova postagem, independente de fazer uma resposta ou não? Eu venho aqui, ó, na primeira publicação, tá vendo? Tem até esse selo douradinho aqui, ó, tá? Eu venho aqui, e aí eu coloco responder. Aí, pessoal, eu consigo criar uma nova resposta, independente de responder para alguém ou não, tá? Tá? Então, eu vou pôr aqui, só para vocês verem como funciona, e vou enviar, tá? A mesma coisa, como eu fui a última, vai ficar lá embaixo, tá vendo? A mesma coisa, pessoal, como que eu faço comprovação? Control, é, control print, tudo bem? Que aí vai ficar printada a participação de vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre a participação de fórum, se vocês não tenham entendido, se precisam de mais informações, não deixem de nos chamar, tá bom? Chama aí a nossa equipe acadêmica, a tutoria, para que possa te orientar. Tudo bem, pessoal? Aqui eu fiz como exemplo para vocês, mostrei para vocês através de um fórum de PIM, que é um trabalho. Como eu disse, todas as disciplinas de todos os cursos têm esse fórum. Então, normalmente, quando é de disciplina, os tutores colocam o texto complementar, tá bom? Para que vocês possam realizar a participação, façam ali a leitura daquele texto e participem dos fóruns. Porque isso vai permitir essa maior interatividade de vocês com os outros alunos do curso, e também vai aumentar o conteúdo que vocês têm daquele curso. Tudo bem? Eu vou sair aqui do PIM e vou achar uma disciplina para mostrar para vocês como que vai funcionar. Tudo bem? Vou pegar aqui gestão e práticas secretariais. Então, lá embaixo, como eu falei, prestando muita atenção, pessoal, sobre o período de vigência do fórum. O fórum tem período para começar e terminar. Fora do período de vigência, não tem como participar, tá? Então, como é uma disciplina, o tutor e o professor, os tutores e o professor colocaram um texto complementar para os alunos. Tudo bem? Então, os alunos vão baixar esse texto, vão fazer a leitura. E aí, no fórum de discussão, é que vai haver aí a troca de experiências do que foi entendido desse texto, tá? Ó, aqui ele fala, ó, o tema do fórum de discussão, que são as competências técnicas e comportamentais do profissional de secretariado que contribuem, ah, não, desculpa, do profissional de secretariado contribuem de que forma nesse contexto de Romão? E aí, ele fala aqui sobre a descrição do fórum. Para participar, pessoal, do mesmo jeito, clicar ali na linha azul do lado direito e, de novo, clique aqui para participar. Aqui ele fala novamente sobre o tema, diante do texto e pede, ó, dá aqui a proposta da discussão para o fórum. E, de novo, eu posso criar um novo tópico, como eu posso ler a contribuição dos meus companheiros e também fazer uma resposta. Tudo bem? Lembrando que usem o print da participação para usar de atividade complementar. Eu espero que este vídeo tenha te ajudado. Se você tiver alguma dúvida, não deixe de nos chamar. Tchau!